Bom, nós estamos aqui no litoral, mas nós vamos fazer uma variação. Hoje nós vamos fazer uma moqueca de frango. Para fazer essa receita nós vamos usar dois frangos, duas latinhas de massa de tomate, quatro tomates, três cebolas, dois pimentões, dois vidros de leite de coco, um maço de coentro, um maço de salsa e um maço de cebolinha verde. Uma cabeça de alho, sal e pimenta a gosto. Bom, o primeiro passo a fazer é tirar o máximo de pele possível do frango. Depois do frango limpo, vamos colocar o alho espremido e o sal a gosto. Agora damos uma boa mexida e deixamos descansar por uns 20 minutos para pegar gosto. Enquanto o frango descansa, picamos bem miudinho, duas cebolas, três tomates, um pimentão e os cheiros verdes. Agora vamos começar a preparar o frango. Colocamos um pouco de óleo ou azeite para esquentar. Colocamos para fritar primeiro a cebola e o pimentão. Está mais cozinhando que fritando. Espera fritar mesmo. Depois que a cebola e o pimentão já estiverem refogados, acrescentamos o tomate e o cheiro verde. Mexemos e deixamos refogar mais um pouco. Na sequência, colocamos os dois vidros de leite de coco e depois a mesma medida de água. Em seguida, a massa de tomate. Damos uma boa mexida em tudo e deixamos ferver. Agora colocamos os pedaços de frangos para cozinhar. Enquanto cozinha, cortamos a cebola, o pimentão e o tomate em rodelas. De vez em quando, damos uma mexida para não grudar no fundo da panela. Quando o frango estiver no ponto, enfeitamos com rodelas de pimentão, cebola e tomate. Sirva na panela acompanhado de arroz branco. É um canal! Tchau! Tchau!